ORAÇÕES FORTES PARA O AMOR ORAÇÕES FORTES PARA O AMOR Salve todos os espíritos, ó poderosa cabocla, jurema, divindade feminina, hoje te invoco, preciso de sua força e de sua bravura para algo especial urgente. Não quero mais sofrer, não quero mais sentir dor no meu coração, quero que, nome da pessoa, suplique meu amor, que se arrependa de ter me deixado. Rainha das Matas, me alegro com a sua sagrada presença para mudar meu destino amoroso. Escute minha oração e seja minha guia de comunicação perfeita para tocar o coração de meu amado com seu lindo cântico, deixe, nome da pessoa, hipnotizado por mim, ilumine o caminho para que ele chegue até mim. Deixe em meus olhos a beleza de sua gota de orvalho para que eu seja capaz de atrair meu amado e fazê-lo enxergar apenas a mim e o meu amor. Ó guerreira das Matas Virgens, Oxóssi, com o teu poder e o poder dos guerreiros, flecheiros e de tua falange, peço-te que que escute minha oração e seja benevolente com meu coração afligido. Neste momento sagrado, onde as forças do amor e da magia se entrelaçam, nutre-me como a força da vida das tuas matas, para que eu tenha vitalidade e força de lutar pela volta do meu amor, omina cabocla jurema, depura todo o mal ao redor, de nome da pessoa, com a pureza das tuas águas límpidas, que que a vida das tuas matas purifica seu espírito e limpa sua alma de qualquer escuridão, raiva, ressentimento, orgulho que possam estar atrapalhando nosso reencontro, que meu amado sinta uma necessidade incontrolável de estar ao meu lado, que sinta uma conexão fora do normal, que sua mente congele com a minha imagem e que seu coração bata ao ritmo de meu nome. Que a cada momento, a cada segundo, ele sinta que sua vida sem mim não faz sentido, que o vínculo que nos une seja fortalecido pelo seu poder, pela força das matas, da terra, da água e de todas as vidas que habitam nela. Ó minha querida cabocla jurema, irradi sempre sua luz em todas as direções, pois ela encontrará muitos corações necessitados entre eles, o meu. Creio na tua presença a cada nova aurora e te peço para me trazer nome da pessoa, apaixonado e com a convicção de estar ao meu lado eternamente. Que ele sempre sinta a necessidade da minha presença, que sinta minha falta ao dormir e ao levantar a cada amanhecer. Que suas noites sem a minha presença sejam sem ar para respirar, que a ideia de me perder seja seu maior temor. Que a cada dia que passe, nosso amor seja invencível e resistente, que nosso amor seja igual suas flechas indestrutível. Que nome da pessoa, nesse momento seja atingido com uma flecha em seu coração e em sua mente, para que lembre de mim, pense em mim e volte imediatamente. Cabocla Jurema, a mata é a sua morada. Faça com que, nome da pessoa, encontre morada ao meu lado, onde renova suas energias, se sinta feliz e completo. Querida Cabocla Jurema, transformai nossas dores em luz, nossas tristezas em celebrações. Que a tua brisa de tua vibração me acompanhe como uma inagualável força invisível espargindo fluidos de amor. Cabocla Jurema, conto com a sua ajuda para ter meu amor ao meu lado. Assim será. Saravá a Cabocla Jurema.